Ok, atenção você de casa, uma reportagem que acaba de chegar. A polícia identificou esse rapaz aí, ó. É o procurado, o autor do atentado que deixou três mortos e seis feridos durante essa festa num clube, ó. Ó o resgate das vítimas ali. Investigação fala que o motivo pro ataque a tiros foi uma briga do acusado, né, do que tá sendo agora procurado. Ele brigou com um policial militar que estava na festa. Teve gente morta, gente ferida. E agora o assassino procurado. Mais uma vítima do atentado em Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio, morreu. Caroline Fernandes estava internada em estado grave em um hospital da região e não resistiu aos ferimentos. Ela estava em uma festa dentro de um clube quando o homem invadiu o local e atirou no último domingo. Na ocorrência, o policial militar, Jorge Rodrigo Mendes, de 44 anos, que estava de folga, foi baleado e morreu na hora. Ele, que já atuava na corporação há 22 anos, deixou dois filhos. Outro homem, identificado como Robert Luiz Diniz, também foi atingido e morreu no local. Além dos três mortos, outras seis pessoas ficaram feridas. A polícia civil já identificou o principal suspeito pelos disparos. O Disque Denúncia divulgou um cartaz com o objetivo de obter informações que levem ao paradeiro de João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira, que está foragido. A polícia já ouviu testemunhas. Segundo investigações, o crime pode ter sido motivado por vingança, já que houve um desentendimento entre o policial militar e o assassino dias antes. A polícia civil já ouviu testemunhas.